bolsonarista é um bicho que precisa ser estudado e eu não estou falando isso por deboche eu estou falando isso por uma experiência pessoal que eu vou revelar aqui pra vocês aliás no vídeo de ontem eu falei pra vocês que eu ia revelar uma mensagem aqui de um militante bolsonarista que descobriu meu número e que veio me xingar e aí eu respondi e a reação você não vai acreditar antes de continuar esse vídeo eu peço que você se inscreva aí no canal clica no sininho aperta no joinha e é isso aí vamos lá muito bem eu vou pedir para o meu querido editor colocar na tela este print essa mensagem veio do roberto o roberto que eu salvei ali o contato carinhosamente como roberto boi e ele mandou o seguinte quem cheira a peia vai tomar no ser traíra a rom vou pedir para que isso seja censurado claro porque este é um canal da família brasileira né aí eu respondi né pô kkk que nervosinho ficar aí pagando de conservador mas aposto que nunca eu falei uma linha do filósofo britânico gold roger para quem não sabe gold roger é um personagem de uma crise não é filósofo britânico coisa nenhuma aí ele que isso homem só não concordo com seu posicionamento diante do presidente mas você é referência em assuntos tratados a reformas ou ou seja primeiro a reação dele né que que é isso né que absurdo você falando que eu nunca li tal autor né não me ofenda dessa maneira é ele chega me chamando de a rom né para eu tomar no ser e ele que é isso você tá me falando pô tá falando que eu nunca li não sei o que tipo como se tivesse feito uma grande ofensa para ele né como se tivesse proferido um grande insulto e ele coloca não eu sou um cara né ele passa eu sou um cara razoável eu só não concordo seu posicionamento com o presidente mas eu acho que você é referência em assunto que trata de reforma né ou seja eu cheguei peguei o seu número do nada te mandei uma mensagem não te conheço e aí eu falei que você é um xerapeia né mandei você tomar não sei que você é um traíra e beleza só que eu só discordo de você eu tô aqui respeitosamente colocando meu posicionamento e te xingando de uma maneira muito decorosa protocolar né é aí eu falei é hoje aí se você vem me chamar de traíra a rom né ele rapaz se traíra é uma coisa competente é outra em assuntos relacionados a reformas eu entendi então eu sou um traíra mas eu sou um traíra muito competente eu 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 executo a traição com uma maestria muito boa tem o domínio sobre os assuntos que eu falo né é então a minha traição uma traição técnica profissional ninguém segura essa traição aí eu falei você nem te conheço né você já chega me xingando você acha isso bonito aí ele perdão é com uma carinha triste mas se for você mesmo me bloqueie não homem acho que vai ser muito produtivo dar uma conversada com você de vez em quando você é um cara competente e que faz projetos andarem no congresso repito só não concordo com posicionamentos relacionados ao presidente aí eu basicamente né o cara é chega me xingando me esculachando né é geralmente eu simplesmente bloqueio né o cara que que mal educado que chega xingando é não respondo nem nada mas aí ele vem e vem e vem que nem o zé bunda agora eu perdão mas se for você mesmo não me bloqueia aí o cara chegou me esculachando né mandando tomar no cê falando que eu sou marrom e aí por favor não me bloqueia pelo amor de deus né e teve até um trecho da mensagem que ele apagou não sei porque se ele ficou com vergonha o que é que que eu achei mais impressionante ainda que que ele mandou uma foto com o meu livro o livro que eu escrevi com o Renan né como o grupo de desajustados derrubou o presidente e falando que leu e que gostou e tipo que diabos assim o cara basicamente ele me deu dinheiro né comprando meu livro leu o livro gostou do livro me acha competente disse que só discorda do meu posicionamento em relação ao presidente mas ele pega ele busca o meu número do celular pra me xingar que diabos é isso o que leva isso precisa ser estudado pela nasa pelo globo repórter o que leva um ser humano a buscar o telefone uma pessoa que ele não conhece pra mandar um xingamento esdrúxulo e depois de mandar esse xingamento esdrúxulo falar que ele só tem uma posição de discordância mas que ele quer manter contato porque acha que conversar com você vai ser produtivo mas o que diabos qual é o sentido isso só assim reforça meu pensamento de que bolsonarista é maluco é por isso que não adianta é por isso que mesmo mostrando todos os fatos os argumentos escancarando mostrando o diário oficial mostrando a assinatura do Jairzinho Messias Bolsonaro lá mostrando Flávio Bolsonaro mostrando Polícia Federal vídeo é imagem de mensagem de Whatsapp é reunião com o Toffoli reunião com o Aras mostrando escancarando tudo o cara num tchum o cara é louco o cara é um cara precisa ser interditado olha que 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 é isso né queria só compartilhar esse episódio com vocês porque eu achei muito mais muito bizarro assim bizarríssimo né é quando eu respondi pra mim ia ser só uma zoeira lá que eu ia eu ia mandar pro cara aí ia ver se ele ia cair ou não né na achar que o Gold Roger é realmente um filósofo britânico e não um personagem de mangá é mas no final das contas eu descobri que o cara tem um problema psiquiátrico porque é isso não existe outra explicação ou você que me assiste tem outra explicação e outro fundamento pra isso é aliás por falar em bolsonarista hoje às 17 horas se tudo der certo eu vou debater com o deputado coronel Tadeu na CNN mais um debate que eu vou participar na CNN aliás eu acho excelente que a CNN todo dia tá fazendo debate uns com mais nível outros com menos mas isso depende muito mais dos convidados do que da emissora mas eu acho bom que você tenha cada vez mais debates interessa faz as pessoas se instigarem mais pela política claro que às vezes são os debates muito superficiais e tal aí o pessoal simplesmente quebra o pau e você não não tira nada de útil daquilo ali mas na pior das hipóteses você aprende como não se portar num debate né mas é isso aí se tudo é certo 17 horas vamos tá lá e e é isso aí vou postar na íntegra aqui no canal pra você que não puder acompanhar vamos colocar aí o debate inteiro valeu um abraço até mais é isso aí Tchau.